Já fez a fita de corpo sobre o Marque Gonzalez, chega o Flamengo pelo lado direito no cruzamento do Uval. A sobra do William Arão na área, fez o toque pro melhor do Everton! Goooool do Flamengo! Everton! Na primeira descida do Flamengo, desde a disputa do Juan, travou, limpo na bola. Boa jogada de corpo do Rodney, na tabula pelo lado direito, chegou o Flamengo, o Durval fez o corte parcial, o William Arão rolou pro meio, Everton! Se esticou todo no contrapé do Magrão, o Flamengo faz 1 a 0 no Raul. Lindo de Oliveira, na microcâmera, por dentro do gol, o Brasileirão tá em rede, balançando com o Everton!